Eu acho que o aparecimento das OTTs tirou aquele conforto que não era muito positivo de muitos canais lineares, que estavam habituados àquele monopólio e daquela estrutura. E eu acho que o aparecimento de muitas OTTs, até nós no linear, agora temos que pensar como é que nos vamos reinventar. E isto de sairmos desta zona de conforto é ótimo para quem está de fora. E é péssimo para quem teve um período quase monopolista. Quando surgem novos canais ou novas formas de ver conteúdo, torna a coisa... Agora, é como eu disse, temos que encarar de forma muito positiva, ou seja, não podemos, e eu acho que há um erro aqui de alguns canais que vê aquilo como ameaça e leva uma coisa de uma forma muito negativa que até é péssimo para a própria marca. Quem vê de fora vê um patinus, não é? Que não é bom para a marca, ou seja... E, portanto, isto da OTT é ótimo porque todos nós entrámos em pânico. Agora, como é que nós reagimos a isto? De forma positiva ou menos positiva? E aqui é que nós vemos como é que estas marcas que andaram este tempo todo demasiado confortáveis conseguem reagir a estas mudanças. E eu acho que é um bocado por aí. Eu acho que é a forma como é que nós reagimos e a forma como isso é visto lá fora. E eu acho que é muito importante nós também sabermos reagir de forma positiva e de forma ética. porque tudo o que é a evolução tecnológica traz mudanças que nós temos que nos adaptar. E nós temos que ser educados para utilizar estas plataformas ou estas evoluções de forma correta mas também temos que saber como utilizá-las de forma ética e de forma positiva. e esta parte de sermos éticos dentro do digital às vezes não é tão focada e não é tão falada. Mas é importante. É importante nós sermos educados a utilizar esta tecnologia de forma positiva. De evoluirmos com o que nos resta do sentido ético.